Essa lojona aqui é a Copos.com, são mais de 10 mil itens num lugar só, pra você presentear, equipar a sua cozinha, decorar a sua casa. E sabe o que é bacana? Vendem muito barato, então tenha grande estoque, mas não perca tempo não, porque vende muito, tá bom? Inclusive no carnaval aberto todos os dias, você pode vir no domingo, no feriado, a loja tá aberta pra você aproveitar, montar, ó, mesa aposta pra você ter ideias e sugestões, porque toda semana tem novidade. Olha que lindo esse copo, não é? Olha que obra de arte. Aí você compra um conjunto com seis copos que custava R$ 59,90, agora custa R$ 39,90. Loucura, né? E uma taça bonita como essa pra colocar na mesa? R$ 12,90 você não vai comprar? Você vai comprar várias. E aí parcela no seu cartão. Toda essa linha de panelas até quarta-feira, dia 14, vai ter 30% de desconto. Você vai perder? Você vai perder? Aproveita o carnaval, vem pra loja que tá aberto. Peças em vidro também, ótima variedade. Produtos que você compra conjunto ou peças avulsas, por exemplo, petisqueira, que graça, né? Só R$ 14,90. Tá precisando de um café forte aí? Compra a xícara na promoção, tem várias cores, são empilháveis. De R$ 8,90 por R$ 6,90 cada. Prefere já comprar o conjunto? Desse lado aqui, ó, esse em vidro. São seis peças por só R$ 19,90. Tulipas pra cerveja. Olha só que bacana o conjunto com seis. Custava R$ 39,90 só por R$ 29,90. Que é o mesmo preço desse shot aqui, ó. Que conjuntinho simpático, não? E que tá o gin? Garantido no melhor preço. Taça gin só R$ 19,90 cada. Decoração. Tem peças em murano, cristal, vidro. Uma mais bonita que a outra e tem desconto. Vem cá que eu vou te mostrar, ó. Custava R$ 49,90. Esse modelo aqui de centro, a petisqueira e essa peça mais alta. Vamos fazer promoção? Qualquer uma por R$ 39,90. O jogo de taça pra licor em vidro, que custava o conjunto R$ 39,90, agora só R$ 26,90. Mais de 300 itens aqui no paredão de utensílios. E olha que bacana, aqui é um conjunto de pegador, só R$ 9,90. Olha que achado. Taça pra vinho custava R$ 16,90. Aqui no setor de copos importados vai custar R$ 12,90 uma taça de vinho, que é o mesmo preço pro milkshake. É nada que você não tenha uma churrasqueira ainda na sua casa. Então vamos resolver o problema. R$ 159,90 leva a sua churrasqueira. Aproveita e já compra esse conjunto aqui, ó. Faca Jumbo. São seis facas, seis garfos por R$ 99,90. Sem contar esse novo espaço que tem tanta coisa bacana pra você presentear. Ó, vamos dar uma volta aqui, ó. Você tem artigos de festa, presentes, tem brinquedos, você pode comprar uma piscina, tem a linha PET, organizadores, tem várias caixas, copos exclusivos, tudo num lugar só. Parcela no seu cartão e vai estar aberto todos os dias. Inclusive no carnaval, venha fazer economia na copos.com. Rua Costable, Comenale 21, saída a 30 e meio da Raposo Tavares, sentido interior. Aqui pertinho da Granja Viana. Presentes com preço atacado é copos.com. Comenale 21, saída a 30 e meio da Raposo Tavares, sentido interior.